A página da internet poderá possuir as ferramentas necessárias a viabilizar o pedido de emissão de certidões e o acompanhamento dos prazos para a consecução dos serviços notariais e de registro. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 433, parágrafo único. A página da internet deverá possuir as ferramentas necessárias a viabilizar o pedido de emissão de certidões e o acompanhamento dos prazos para a consecução dos serviços notariais e de registro.